Música Fala galera, a professora Tabe está aqui, olha aí Agora é a nossa aula 45.2, onde a gente vai fazer a nossa revisão, não é isso? Revisão de que professora? Nós estamos falando de que mesmo? Nós estamos falando de cunicultura Joga lá diretor Perfeito Falamos aí sobre raças, falamos aí sobre manejos Que tipo de manejo nós enfatizamos e quais são os cuidados que você, cunicultor e cunicultora Precisam ter para que a sua criação receba ou tenha êxito E quais são as melhorias que você, como cunicultor Já observou e já consegue fazer um diferencial aí na sua produção Seja ela voltada para a carne ou para a pele E muitas vezes a gente, assim, no nosso estado não tem tanta questão aí da alimentação É a inserção de carne de coelhos Com algumas regiões de alguns restaurantes, algumas culinárias aí mais De caráter mais peculiar, né? E quando a gente fala da questão do nutricional A gente, obviamente, vai ficar Precisamos ficar atenta As nossas raças Em relação a isso A gente viu aí, né? Que nós temos Olha lá A Nova Zelândia Perfeito Nós vimos A Califórnia E nós também vimos a Chinchila Ok? Essas são as principais aí raças que nós Comentamos Com você E a gente viu E a gente viu que Para cada uma dessas raças Que vão ter Não só Não é só a diferença, galera De coloração de pelagem, não Eles vão ter características Peculiares em seu comportamento No seu apetite Tá? Tanto o apetite alimentar Quanto o apetite reprodutivo Eles vão ter comportamento Porque são raças distintas, galera Certo? Se nem nós Somos igual a ninguém Você é único E um indivíduo único Então, essas raças também E junto com os seus indivíduos Presentes nessa raça Vão ter suas peculiaridades Mas, essas raças Em relação A sua observação Ao porte desses animais Vai fazer com que você Consiga instalá-los Adequadamente E com um bem-estar Necessário Para que esse animal Consiga te produzir Aquilo que você deseja Tá? Nenhum animal estressado Vai conseguir se reproduzir bem Vai conseguir se alimentar bem Para poder ganhar peso Para chegar lá na fase Do abatimento Onde ele vai ser morto Para poder Usufruir de alguma Parte dele, né? Tá certo? Então, isso é muito importante E a gente falou também Da questão do manejo sanitário Esse manejo sanitário Cadê? Esse manejo sanitário Opa Ele vai envolver Cadá aqui Esse manejo sanitário Ele vai envolver A higienização Do comedouro Do bebedouro Das valas Onde as dejetas Vão estar sendo colhidos Tá bom? Tem que ser eficiente Essas valas Tá? Então, o manuseio A manipulação Dessas rações O armazenamento Dessas rações Tudo isso tem que ser Voltado e focado Para auxiliar O seu desenvolvimento Vamos lá, então? A gente vai parando aqui Para você conhecer o material As perguntas Que nós separamos Para você na aula de hoje E já já a gente retorna Para a gente resolver Juntinho com você Tá bom? É isso aí, galera Chegamos aqui, ó Que momento nós estamos? Momento de tirar Todas as nossas dúvidas Tá bom? Tenho certeza Que você Como um S-ezinho Aluno Né? Aquele aluno Como a professora pura Gosta de dizer Da NASA E como eu gosto De dizer Top das Américas Você, aluno Já conheceu Você o material Já resolveu As questões Já identificou E a gente sempre Reforça aqui Tá? Fazendo a vez Do Prof. Jefferson Aqui Quando tiver As questões Abertas Né? Hoje a gente chama De subjetivas Que você vai escrever Essas respostas Então pode ser Que dentro Da sua Resolução Da sua resposta Você tenha Esquecido Algum Termo Técnico Não tem problema Tá? Desde que esteja Contextualizado Como o enunciado Da questão Tá tudo certo Tudo bem? Aí você Deixa entre parênteses Sublinha E aí você vai Acrescentando aí Algumas informações Tá bom? A gente vai deixar A pergunta Como a gente sempre Tente deixar Feito aqui A resposta E aí a gente vai Conversando sobre isso Tudo bem? Se for subjetiva Ou objetiva Perdão A gente vai dizer aí Porque as outras alternativas Não estão coerentes Certinho? Vamos lá Nosso diretor Para a nossa Primeira Questão Boa, boa, boa Boa Boa, boa, boa Quem acredita Nessa menina Bora Vou ficar boa Quanto ao manejo Alimentar dos coelhos Em um criatório As exigências São necessárias Devido a necessidade Nutricional dos animais Tá? Presta atenção Que é diferente De acordo com a fase Nós temos a fase De reprodução De recria E a fase De engorda Que é a fase De terminação Ok? Então de acordo Com cada uma Dessas fases A necessidade Nutricional Será diferente Tudo bem? Diga quais são As recomendações Feitas Para as fêmeas Quanto à administração De rações Em diferentes Fases Reprodutivas Em relação às Fêmeas Tá bom? Olha lá O que a gente tem Como resposta E ver se a nossa Resposta Você Teve alguma Similaridade Com a sua Resposta Olha lá Fêmeas Sem filhotes Tá gripada aí Sem filhotes Ou No início Da gestação Deixa eu mudar Aqui meu pincelzinho Para você Verificar direitinho Ó Ai 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 Verde Caneta Caneta Não foi ainda Oi Oi Mas ela vai Caneta Verde Caneta Agora vai Então Fêmeas sem filhotes E no início Da gestação Não podem Receber Ração À vontade Porque vai Prejudicar Ela vai ganhar Mais peso E vai prejudicar Então O processo Reprodutivo Em si Tá A sua Fertilidade Isso não É interessante Justamente Porque Você O seu foco É esse Né Já Nas fêmeas Durante o terço Ou seja Na finalização Da gestação E no período De lactação Sim Essas podem Receber A ração Aí Ao longo Né E Mais a vontade Tá Quando a gente fala A vontade Não é pra deixar A ração Lá E essa ração Não vai ser Toda Comida Naquele momento Vai ficar Sobrando muito Eu tô disponível Ah É pra voltar à vontade Eu tô botando lá E aí quando eu chego lá Ainda tem Eu boto mais Não é isso Tá Botou Ela comeu Pode botar mais um pouquinho Ela comeu Beleza É nesse sentido Você tem que ver Que esse animal Está fazendo essa alimentação Ela está se alimentando Com a maior frequência Mas ela não tá deixando Sobras Porque As sobras Podem prejudicar A qualidade Dessa ração Aí vai depender Do período Da umidade E do calor No local Onde essa comida Está sendo disponibilizada Tudo bem Tudo bem Questão número 2 Para se obter bons resultados De desempenho dos animais É fundamental realizar um bom manejo sanitário Cite a contribuição Cite a contribuição Do que podemos evitar Com um bom manejo Um bom manejo Se eu tiver consciência De que eu De que eu Adequei Toda a minha criação Para cada uma das fases Reprodutiva De recria E de engorda Em que eu acompanhei Todas essas fases De forma Bem rigorosa É óbvio É óbvio Que eu vou ter consciência Que eu tive um bom manejo Não é? Então Quais são essas Contribuições? Né? Quais são os ganhos? Quais são as coisas boas? Obviamente Se você está fazendo tudo certinho Você vai colher Coisas boas E olha ali O que a gente tem Como resposta Por meio desse manejo Adequado Satisfatório Os meus animais Estão ganhando peso No tamanho certo No período No tempo determinado Estão chegando Na fase reprodutiva Também no tempo determinado Estão cruzando Estão se reproduzindo De forma adequada Não houve Perdas Durante esse período Gestacional Ou pós-nascimento Os filhotes Estão bem nutridos A qualidade do leite Está sendo Então está tudo certo Esses animais Quando estão lá Nas gaiolas Eles não estão estressados Não estão se mordendo Não estão se Está tudo bem Né? Então Isso é o sinal De que o se manejo Foi bem adequado Então por meio Do se manejo adequado Pode-se evitar O aparecimento De doenças Eu vou complementar aqui Os estresses O animal não está estressado Então ele vai se alimentar bem Consequentemente O sistema imunológico Dele vai estar bom Então você vai ter Menos problemas Aí com Doenças Né? E combatê-las De forma eficaz Quando surgirem Antes de ocasionar E grandes prejuízos Tá? Lembra quando a gente Estava falando Sistemas de produção Que a gente falou lá Sistema de confinamento Semi-confinamento Sistema extensivo Lembram? Que a gente falou Que no sistema extensivo Onde eles ficam ali Soltos Né? É Mas é Como se fosse natural Mas depende Da criação Você pode estabelecer Piquetes Né? Mas não é O caso aqui Esses animais Nesses sistemas Aberto Eles ficam mais Existem um pouco Mais de atenção Quando vocês Façam com Semi-confinamento Ou no confinamento Em si Aí a gente falou Que por eles Estarem mais Próximos A sua A sua visão Você consegue Fazer essa identificação Quando o animal Tá com um comportamento Mais apático Né? Quando ele tá Meio esquisitão Ali E aí você vai Fazer a intervenção De forma Bem rápida E precisa Algumas Vezes Esse animal Ele vai precisar Ser abatido Esse animal Vai precisar Ser sacrificado Na verdade Ser sacrificado Mesmo Que não vai ter jeito Ele poderia Contaminar os outros Indivíduos Tá bom? Mas são situações Que acontecem Mas pra que você Evite toda essa situação Você Executou Um excelente manejo Então você vai ter Nada desses problemas Tá bom? Ou óbvio Sempre tem alguma situação Mas é muito baixo Esses problemas O índice Né? É que eu pulei Alguma coisa? Não, né? Alright Questão de número 3 Cite as características Da raça Chinchila Professora Qual é mesmo A raça Chinchila Professora Mostra lá Pra gente Não Que criatura Vamos lá Aqui Aqui ó Essa aqui É a raça Chinchila Tá bom? Essa cinzentada Que tem padrões De coloração De cinza Escuro Né? Claro Que vão te dar Essa mesclagem Que é bonito Né? Ai, ai, ai Eu tô sem o óculos Pronto Então aqui Você vai só Especificar aquilo lá Que a gente mostrou Tá bom? Então tá aqui Esse animal É um animal Da França Originário da França Quais são Essa aqui É a característica Tá? Essas aqui São as características Né? Pelagem Fusionadas Né? Com cores Distintas Com base Cinzenta Meio branco Pontas pretas Criando esse conjunto Acinzentado Um tom mais claro Do com o mais escuro Tá? As orelhinhas Mais curtinhas Né? Enfim Então Esses animais Essas características Elas são importantes No sentido De que você Conhecendo A biologia Desse animal Conhecendo O comportamento Como esse animal É Lembra que a gente falou ali Daquilo do crescimento Dos dentes incisivos Né? Cresce diariamente Continuamente Então esses animais São roedores Eles precisam Tá Mordendo Mastigando Então tem alguns Que eles vão ser Mais estressadinhos Tem outros Que eles são Mais tranquilos Né? Mas Aceitam Uma variedade De alimentação De forma mais tranquila Outros Não vão se estressar Nessa mudança De alimentação Tá? Faz parte Do comportamento Desse animal E aí Cabe a você Né? Que tá Com essa manipulação Aí Fazendo Essa modificação Dessa alimentação Pra cada uma Dessas fases É Estar verificando Ah Hoje eu ofereci isso Daqui a algum tempo Eu ofereço aquilo Vou ver qual é A aceitação dele Lembra que a gente Entra lá Com a questão das forragens Ou com alguns Alimentos mais sólidos Né? Quando você entra Com a sua variedade Aí Aí você vai verificando Qual é a aceitação dele Tá? Que ele roiu mais Que ele mórtigou mais Que ele Foi prazeroso Você percebe que a alimentação Foi prazerosa Pra ele Então você continua Dando esse alimento A gente Faz a observação No seguinte sentido Que Nem a gente Pode ficar se alimentando Todo o tempo Da mesma coisa Tá? A nossa alimentação Ela precisa Ter uma variedade Quando a gente fala De variedade É questão Em relação Aos nutrientes De repente O animal gosta Mais desse alimento Mas ele não Fornece todos os nutrientes Que ele necessita Então eu vou precisar De todo jeito Fazer essa mescla Tá? Ofertando uma coisa E outra Pra a nutrição Ou seja A absorção Desses nutrientes Seja satisfatória Pra que não fique Nenhum déficit Porque se ficar Déficit nutricional De uma vitamina De uma proteína Vai prejudicar O desenvolvimento Desse animal E consequentemente Isso pode afetar No período gestacional No ganho de peso Enfim Tá bom? A questão número 4 Diz o seguinte Grande atenção Deve ser dada Diariamente Eu estou Quase em ar Vou falar mais um pouquinho Devagar Tá bom? Grande atenção Deve ser dada Diariamente Na verificação Dos comedores No que se Que não deve ser Que não deve Acumular pó Descreva o manejo Que o cunicultor Deve proceder Nesta etapa Então estou falando De que? No momento Da alimentação O local Onde vai estar Sendo disponibilidade A ração Ou a forragem Enfim Tá bom? Olha lá Uma vez por semana No mínimo Uma vez por semana No mínimo O cunicultor Deverá retirar A sobra de ração Do comedoro E proceder A limpeza Presta atenção Presta atenção Não é que você vai fazer Essa limpeza Uma vez por semana Não Aliás Não é que você vai Juntar essa sobra De semana Só uma vez por semana Não Tá dizendo Em relação A limpeza Do comedor Que é uma vez por semana Você não vai limpar diariamente É por Semanalmente Então De uma em uma semana De sete em sete dias Eu vou lá E vou fazer essa higienização De o que? Do comedor Retiro a sobra Que teve Que eu aconselhava A não sobrar Mas se tiver Se retira Tá? Faz a higienização E aí Pega essa ração Que sobrou A sobra Peneira Novamente E ver Como é que está A consistência Desses grãos Dessa ração Tá? Se você perceber Que elas estão molhas Umedecidas Aí você já Descarta mesmo Tá bom? Questão 5 Pulou a professora? Não Pulei não Peneirou Tirou Limpou E genizou Tá tudo certo Tá bom? Vamos pra 5 No requisito reprodutivo Há também sérias recomendações Quanto à criação de coelhos Em relação aos ninhos Identifique as orientações Dadas para os cuidados sanitários Dos ninhos Na cunicultura Então você vai ter que utilizar Os ninhos adequados Para as condições Da sua instalação E para as condições Climáticas Da região Verificando e limpando Os ninhos diariamente Trocando Quando necessários Tá? Aí vamos dizer que a gente está No sul do nosso estado Ou mais no centro Do nosso estado A temperatura vai diferenciar Né? Então é isso que está Querendo dizer aqui Desinfetar os ninhos Após a retirada Combater incensos de grande Controlar a umidade Temperatura E a ventilação Olha aqui pra mim galera Então a gente finalizou Mais uma aula Tá bom? E eu espero que você tenha Usufruído Bastante desse momento Mas já já A gente está aqui Com uma outra aula Tá bom? Beijo no coração Tchau, tchau Tchau